Já se encontram no Brasil desde o dia 28 de outubro, suas altezas imperiais, o príncipe e a princesa Kishino. Essa visita tem, evidentemente, um caráter simbólico importante, já que, neste ano de 2015, nós estamos celebrando os 120 anos do estabelecimento das relações diplomáticas entre o Brasil e o Japão. A visita de suas altezas imperiais se insere, portanto, num marco histórico que terá sua culminação com a visita da própria presidente Dilma Rousseff ao Japão na primeira semana de dezembro deste ano. A programação da visita de suas altezas imperiais inclui uma passagem por diferentes estados do Brasil, além do próprio Distrito Federal, compondo um leque de escolhas que refletem a diversidade cultural brasileira, incluindo os estados do Norte, do Centro-Oeste, do Sudeste, do Sul do país. É preciso lembrar que essas visitas de membros da família real do Japão têm uma grande visibilidade interna no Japão, portanto, são percebidas como um sinal de especial atenção ao país que é visitado. O Japão é o mais tradicional parceiro do Brasil em toda a Ásia e que essas relações centenárias nossas se radiam em diversas áreas, sendo o traço diferenciador do nosso relacionamento uma importante dimensão humana, já que o Brasil abriga a maior comunidade japonesa no exterior e que, com cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas, e que o Japão acolhe a terceira maior comunidade brasileira fora do país, hoje em torno de 175 mil pessoas. A parceria Brasil-Japão no âmbito econômico-comercial, como se sabe, é muito prolífica. Em 2014, o Japão foi o nosso segundo parceiro comercial na Ásia e, da perspectiva japonesa, o Brasil é o primeiro parceiro comercial na América Latina e o 22º no mundo. A senhora Presidente da República, como eu já assinalei, receberá o príncipe e a princesa Kishine para uma audiência de cortesia no dia 6 de novembro, no Palácio do Planalto. Estão previstas conversas, enfim, discussões sobre a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 no Rio de Janeiro e em Tóquio também em 2020. Cooperação educacional em ciência, tecnologia e inovação, desenvolvimento sustentável e intercâmbio cultural. Após essa audiência, que terá lugar no Palácio do Planalto, o príncipe e a princesa serão recebidos em almoço no Palácio do Itamaraty, um almoço em homenagem às suas altezas imperiais, que é oferecido pelo embaixador Mauro Vieira no estado das relações exteriores. O daqui de Brasília, o príncipe e a princesa se deslocam para o Rio de Janeiro, onde cumprem programa no dia 7 de novembro e também no dia 8 de novembro, partindo do território nacional, de volta ao Japão, na noite de domingo, 8 de novembro. Obrigado. Obrigado.